Então vamos iniciar. Nós vamos começar com o círculo mágico, tá? Então pra fazer o círculo mágico, você dá uma volta nos dedos com a linha, aí você puxa uma laçadinha pra aquele nozinho inicial, ok? Então tem que ficar tipo um nó aqui no fio, tá bom? Se não ficar esse nozinho aqui, é porque você não fez corretamente o anel mágico, tá bom? O círculo mágico. Então agora nós vamos subir três correntinhas, uma, duas, três, pra valer por um ponto alto, tá bom? E aí nós vamos começar a fazer pontos altos, sem nenhuma correntinha de espaço, ok? Então já fiz um, segundo, ponto alto. Pra quem não sabe fazer o ponto alto, né? Você dá uma laçada na agulha, entra com a agulha onde você deseja, puxa o fio do novelo e aí vai puxando de dois em dois, ó. Puxei dois, puxei dois, ok? Então no total vocês têm que fazer, deixa eu contar aqui rapidinho no gráfico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. No total são quatorze pontos altos e contando com essas correntinhas de altura vão ficar quinze, ok? Então é um motivo de quinze pontos. Então eu vou terminar minha carreira e já volto.